Vou comprar presente pra todo mundo, menos pra Cat. Por que eu não? Porque você é uma bisbilhoteira. Retire já o que disse. Tá bom, é verdade. Bisbilhoteira? É. A última vez que comprei um presente pra Cat, ela bisbilhotou meu armário e abriu o presente antes que eu entregasse. Mas não foi minha culpa. O papel de presente tinha bebês unicórnios desenhados, eles que me chamaram.